oi 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 galera esse jeito aqui esse dia eu tava, eu tava olhando esse vídeo Everyone foi, every time sem inscritos, eu tô feliz, né, claro, sem inscritos e tal, mas você pode até assim e tal, vai lá na minha cara, pô, sem inscritos, cara tá mó viagem, mas galera, quando eu comecei o canal, eu sabia que eu ia chegar sem inscritos, mas tô feliz aí, mano, sem inscritos aí, inscritos aí, sem inscritos, tá ligado, e hoje vizinho aqui, mano, só lá que tava dormindo esses dias, não sei se vocês repararam quando o filho do rico tá doente, mano, fala mãe, tô doente, ele vai lá e tal, meu filho, fica deitado aí, deitando no sofá, liga a televisão aí, assiste Discovery Kids e tal, agora o filho do pobre não, mano, filho do pobre tá doente, ele tem que tá morrendo, mano, ele tá com febre, quando ele chegar lá, o filho tá com febre, não sei o que lá e tal, aí é que ela vai saber que tu tá doente, mano, se não for uma febre, tu não tá doente, vai pra escola do mesmo jeito, filho do rico não, mãe, tô doente, não posso ir pra escola, não dá pra ir pra escola ainda não, tá bom, meu filho, fica em casa, assiste TV, vai gerar o play, ele pobre não, vai ter que ir pra escola do mesmo jeito, chega na escola, ele vai com dor de cabeça, ele dá meia hora, dor de cabeça, passa lá, tá conversando com os colegas de cabeça, tudo de pai e tal, filho do rico, mano, quando o filho do rico vai, mano, tem uma coisa que todo mundo faz, todo mundo faz, quando você vai comer aquele yogurtzinho, aquele de botes assim, que só o pobre gosta de comprar, que ele é mais baratinho, tem que o pobre comprar uns tabletzinho assim, pequenininho assim, de ouvinte, duvido se você nunca meteu o dedo lá dentro e entrou na língua, nunca, quando eu tiro assim, teu papel assim, duvido se você nunca passou a língua, duvido mesmo, aí nem quero disso daí, eu quero é de dois atleta, fico, chequei lá e tal, propaganda da televisão e tal, mano, tem muitas coisas do fundo rico e do fundo do pobre, eu sei que tem muita, muito vídeo ai no youtube do fundo rico e do fundo pobre, mas esse vídeo ai era só pra agradecer mesmo o ser inscritos e galera, galera a meta agora é 150 200 e tal a minha meta é 1k de inscritos 1k de inscritos aí depois vamos só subir só subir só subir galera eu conto a colaboração de vocês aí me ajuda a compartilhar ó eu vou fazer um bagulho eu tava tentando fazer live aí pelo youtube mas eu não consigo fazer live ainda então me adiciona lá no face lá eu vou deixar meu face aí na descrição aí se você não quiser ir lá na descrição também meu facebook é vitinho Silva e vai lá me adiciona lá e deixa o seu like e se inscreve aqui do lado aqui eu acho que é aqui um dos dois lados é o botãozinho vermelho aí embaixo aí inscreve-se só vai ter ele mano e se inscreve aí deixa o seu like é nóis que falou e brigadão pelos só inscritos